O Luxemburgo subiu pro telhado, vou perder o meu emprego, o que que eu vou fazer? Não, peraí pô, tá cheio, produção, vamos fazer esse negócio direito, tá certo pô? Ó, tá chegando a turma do seguro desemprego aí ó, olha aí Celso Rote, olha aí Caio Júnior, ó, ó Adilson Batista, tá certo caramba? Esse é o chama de roda de luxa, tá certo? Se não fizer direitinho, você também roda, tá certo pô? O Luxemburgo subiu no telhado, vou perder o meu emprego, o que que eu vou fazer? Eu tô na dança do desempregado, dentro de um Ronaldinho me pôs pra correr O Luxemburgo subiu no telhado, vou perder o meu emprego, o que que eu vou fazer? Eu tô na dança do desempregado, dentro de um Ronaldinho me pôs pra correr Ser campeão eu não fui nunca mais, e até do Vasco eu tô ficando atrás Ser campeão eu não fui nunca mais, e até do Vasco eu tô ficando atrás Eu olho a sala de troféu, não tem nada Eu vou treinar lá no CT, não tem nada Cadê o estádio pra jogar, não tem nada E o salário lá na conta, não tem nada O Luxemburgo subiu no telhado Vou perder o meu emprego, o que que eu vou fazer? Eu tô na dança do desempregado Dentro de o Ronaldinho me pôs pra correr O Luxemburgo subiu no telhado Vou perder o meu emprego, o que que eu vou fazer? Eu tô na dança do desempregado Dentro de o Ronaldinho me pôs pra correr E vai jogando, vai jogando, vai Vou pagar as contas com a trinca de aiz E vai jogando, vai jogando, vai Vou pagar as contas com a trinca de aiz Se não tiver um baralhinho, tem dominó Se não tiver um dominó, joga o dadinho Dadinho é um c****, meu nome agora é Zé Pequeno O Luxemburgo subiu no telhado Vou perder o meu emprego, o que que eu vou fazer? Eu tô na dança do desempregado Dentro de o Ronaldinho me pôs pra correr O Luxemburgo subiu no telhado Vou perder o meu emprego, o que que eu vou fazer? Eu tô na dança do desempregado Dentro de o Ronaldinho me pôs pra correr Ô, Muriqui, me leva pra aí, tá certo? Ô, Bina, eu faço faxina Ô, Amaral Não, 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 pode deixar que eu me vire aqui, tá certo? Faço outras coisas aqui, tá certo? 98.8 Futebol Clube Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau